Como vocês já devem saber, eu não sou o trio oficial do Jones e do Suetan. Eu só entro de substituto quando o Flix tá na lancha dele. Então, pra essa última casta de trios da quarta-feira, eu tava sem trio. E eu fui buscar no Twitter. Eis que um jogador que eu não conhecia me chamou pra fazer duo com ele e o 1440. Mesmo o 1440, que eu tinha jogado com o Polar naquela outra semana. Aí eu pensei, mano, ele tem 3.400 do All de Urgens. É seguido por várias pessoas que eu conheço. Deve ser confiável. Quer jogar com o 1440, que eu já joguei junto e é de boa. Vamos dar uma chance, né? E, surpreendentemente, a gente foi bem. Não foi bem de passar pra Finals. Hoje a gente pegou top 47, com 359 pontos. O que é um resultado bem razoável. Aí eu pensei, cara, eu acho que eu conseguiria me dar bem com esse trio. Se a gente corrigir algumas coisinhas aqui e ali, nesse final de semana, talvez a gente passe pra Finals. Enfim, no dia seguinte, o Jones e o Suetan me chamaram pra jogar no sábado. Mas eu recusei, porque eu já tinha confirmado com esse outro trio. Então, o Jones postou no Twitter, que tava procurando alguém. E eu repostei, falando que não ia poder jogar, porque eu tava com o 1440p e o God Out. Eis que minutos depois de eu twittar isso, um amigo meu veio me chamar no WhatsApp. Jogando com cheater? Cheater? Oxi! Esse God Out aí usava. Eu usava? What the f***? Se usa hoje em dia, eu não sei. Tá, vou investigar aqui. Valeu pelo toque. Não me parece que ele tá cheatado, não. Joguei o último com ele. Tava bem normal. É, ele não seria burro de jousar jogando com você. Mas ele cheatava na NoBuild antigamente. Ah, aí eu fui falar com o God Out. Você já usou? Jogo limpo. Sim. Usei, infelizmente, uma vez e depois nunca mais. Não vou mentir nem nada, porque eu não quero mais ter essa imagem de merda. Foi a pior coisa que eu fiz. Bom, pelo menos você admitiu. Menos pior. Eu usei na época da Season 4, eu acho. E nunca mais. Se quiser ir com os meninos, pode ir. Até porque a sua imagem é muito maior e vale muito mais. Viado. Pior que eu vou ter que explitar. Se eu soubesse disso antes, até dava pra fazer alguma coisa. E ficou por isso. Amanhã, eu vou jogar com o Jones e o seu Itan. Mas por hoje, eu tenho a gameplay jogando com o God Out e o 1440p. E como vocês vão ver pela tela dele, ele obviamente não tava de hack. Mas foi o que eu falei no vídeo passado, rapaziada. Tá perigoso. Você nunca sabe quem que já cheatou, quem que chita atualmente. Pode ser que você puxe alguém procurando o grupo e o cara tá de embote e você nem sabe. As águas estão turbulentas. E pra concluir, eu queria pedir que vocês tivessem respeito em relação ao God Out. Porque afinal de contas, ele foi honesto, mano. Ele não tentou mentir. Ele falou na moral, que usou, que se arrependeu. E isso daí já é melhor do que muita gente que chita e mente. Pelo menos ele sabe que fez errado e tá tentando melhorar. Mas enquanto isso, aproveita aí essa gameplay de cast que eu pedi de fase aberta com um ex-cheitado. Tá, entra dentro do banheirinho, tá? Tô vendo ele aqui. Ele tá aqui atrás, literalmente. Tá, vamos tentar matar esses caras rápido. Tá literalmente aqui. Tá ali. Tá 80. Tem mais um. Vou dar um in, tá? Eu vou passar. Vai dar um in. Passou pra mim? Boa. Tem mais cara, marotando aqui, lado de fora. Tá. Eu só entrei. 84, 80. Espera, espera, espera. Vamos ver se eu consigo matar ele. Tá aqui, vamos. A gente ganha no tempo, pô. A gente ganha no tempo. Não precisa roxar. Só afastei aqui full max e tô farmando. Noi, como fez, lope dá pra roxar nesses caras fácil. Acho que você cansa ele aqui, velho. Tô vendo. Ele tá literalmente na fogueira. Na fogueira, na fogueira. Aham. Cadê o tiro desse cara? Não sei, mas a gente mata ele e dá shake. Acha. Dá nada de quebrar, gente. Ok. 30, 30. Turei. Turei esse aqui. 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 Turei full box. Matei. Matei um. Boa. Jiu-jiu. 100. Matei outro. Peraí. Comigo, comigo. Não, não. Box dele. E agora? Turei esse aqui. Turei esse aqui. Turei esse aqui. Matei. Nice. Ó, cara vindo de pontos, tá? A gente consegue marotar. Consegue marotar, não? A gente já viu. Já viu, já. Ou não? Ele tá pegando visão. Tá pegando visão. Vocês tem grappler, eu turei? Qual que é a mão da direita ali? Vem, 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 vem. Agora, vá. 22, 22. Só matar esse cara aí. Mata esse cara rápido. Matei, matei. Boa. Perfeito, mano. Tô ficaretando, mano. Box, minha box, minha box. Minha box, peraí. 40. Vou dar shake, vou dar shake. Turei o que eu li. Comigo, um box. Comigo aqui, ó. 100. Um de vida. Nice, nossa. Vamos rumo ao lago da freguiça pra tentar achar o cara com a... Vamos, vamos, vamos. Pode ficar nadando aqui, viado. Pô, não tá pegando nenhum tiro. Adiantei a safe dele aqui. Ó, tem cara literalmente muito perto. 37. 22, peraí. Não, calma, calma. Sei lá, não de trás. Sei lá, não de trás. 42. Peraí. 22, white. Matei, matei. 66 ali. Ah, porque o Duda tá vindo de barca agora. Tá chegando de barca agora. Outro cara, não é não? 30. Ah, outro cara, velho. Tem uns caras ali atrás. Tô chegando ali. Outro cara, sim. Outro cara, ah. Caminhada. 37, matei. Tão fightando lá na fazenda, velho. Vou lá. Deve ser o Duda, então. Sim. Tão fightando. Mataram. Eles terminaram de matar um aqui. Matei. Eu acho em cara nesse pote a pote, tá? Tá em cima do pote a pote. Consegui o grupo lá lá, se quiser. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu consigo. Cuido. O Duda já levou 200, zero. 280. Segue, segue sobrevivido. Matei um. Não, não. Segue, tá, tá, tá. Vou chegar aí. Tem cara em cima, 31. Subindo cara de cima, tá? Aqui no low. Desce, desce, desce. Tô contigo, tô contigo. Tem esse camis. O box, o box, o box comigo. 180. Boa, dá um shakezinho que eu subo lá. Só pode aguentar uma vez, já tá givando, tá givando. Então, eu tô givando. Já deu. Tá com o doido aqui, tá? Tá turno. Tá turno. Turno dois. Quebrei chega? Nossa, sério. A gente tem que pegar em doca, velho. Previver em doca. Tá, eu já tô fightado, vou atacar isso. Vamos fightar ali, ó. Vamos fightar ali, ó. Vamos, vamos. Ali, ó. Se tivesse uma rock, eu ia ser perfeita agora. Cuidado, Pedro. É pouquíssimo. Fiz bastante box aqui. Eu falei taquei por cima. Tô filmando do lado aqui, tá? 13, 22. Quebrei shield. Quebrei shield lá atrás. Gui, mano. Eu tô filmando tudo lá. Tô se acha de novo. Quebrei shield de novo. Matei um, matei um, matei um. Boa. Tá de onde a box ali? Tem, peraí. Um tiro. Não, não. Tirei de baixo. Tirei numa. Deixa eu ver se eu pego um clapper aqui, velho. Tirei esse carro, velho. Tá na vida aqui. Na vida real. Matei. Tem cara comigo, tá? Ah, dois. Não parece, tá? Tô vendo, é um trio. Um trio, um trio, um trio. Tá, vem comigo. Só vamos passar reto. A gente pega a montanha e fica focando esses caras. 110 ali. 110, tá na vida. Oxe, 110 na vida. Como assim? Comigo, guys. Coisa aí? Coisa... Ai, tô meio com quem fala. Eles tão no low aí? É, eles tão no low da montanha. Vem pela esquerda comigo. Deixa eu ver. Vem pela esquerda, velho. Vem pela esquerda, tem cara fight também. É, é muita fight. É, é muito bom. Vai pegar a hora, deixa eu ficar de boa e vamos matar os que eu quiser agora. Ô, cara, aqui, 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 ó. Nossa, entrou no Rift. 56 no shield, tá? 25. Fechou pra gente? Quebra shield? Fechou pra gente, pode subir. Aham, pode subir. Ó, o cara na direita, tá descendo aqui, no low, no low. Os caras desse low aí, da direita, eles tão... 110 aqui, ó. 110 aqui, ó. Na vida, na vida. Spama ali, spama ali. Só spama, só spama. Spama aqui, ó. 36. É um duo ali, tá? É um trio, é um trio inteiro, é um trio inteiro, é um trio inteiro. Vem esses caras de boa aí. Fala com esses caras vindo da face aí, porque é nóis. Tô subindo no up agora. Tá. Ali, ó. Matei. Fala com esses caras agora, que é um trio, velho. Eles tão tentando aguentar high, lá na frente. Aham. Eu tô sem gléper. Eu tenho, eu tô sem carro, velho. 110 ali, na direita, na esquerda. Nascimento aqui, nascimento aqui. Tá, tô descendo, tô descendo, tô descendo. Tá rampando esses caras, tá? Pera, tô aí, né? Com você aí? Tô me engana, tá, cara? É o peixe, é o peixe, é o peixe, é o peixe, é o peixe aqui. Tomei com o box, tá bom? Sai. O P4 é que eu tô querendo subir. É, só esqueci o nóis. Só esqueci o nóis, os caras tão muito forte. Nossa, peguei fumentos. Os caras tão mal de meta. Não, 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 tomei max, tomei max, tomei max. Tá pra subir nesse caia aí, viado. 44, 6 e 16. Não fechou, tá? Curado. Vai. Tem um mini aí pro 4x4? Não, não tem nada, não. Você só tem que subir nesse cara da minigunha e matar ele por cima, mano. Se vocês ficarem embaixo, eu era. Ele não deve ter medo, tá? Tá. Eu adiantei aqui. Tá. Tenta pegar esse refresh aí, 4x4. São dois caras, são dois caras, cuidado. Você tem um pato comigo, tá? Dentro do gás dele, tá? Belo max, tenta finalizar. Tem mais um. Finaliza o da esquerda também, que você não pegou a kill. Finaliza esse aí. Ah, pera, meu Deus. Hum. Um wrapper. Tá bom, tá bom, tá bom. Top 2, tudo bem. A gente precisa continuar fuxando, velho. A gente pegou pouco aqui, ó. Acho que o ideal seria a gente pegar uma win com 30, mano. Cadê o pro sniper? Mano, 33, serei, serei a jogadora. Laguei, 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 laguei. Ah, não, 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 véi, laguei, véi. Ah, caiu, 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 caiu. Lota não. Por que? Eu saí do jogo? Aham. Cara, não. Puxa. É isso. Não é fácil isso aqui, Nathan. Não é fácil, tá de boa. Tá batendo dois já, ele não vai tancar, tá? A gente tem alguma check nele, não. Nathan? Nathan? Mano, não é possível, velho. Alô, alô? Ih, parceiro caiu aí também. Sério? Aham. Mas vai pensar que tá. Tem top 2. É tão vive. Nossa. Vive? Uhum. Toma. Ah, não, deixa... Você tem full madeira ainda, mano. Só fica cachadão full, mano. Essa rotei a gente tenta fazer uma rotação bem limpa. Tenta levar um aí. Pelo menos pega um ponto de tu. É, matei dois já. Cara em cima, cara em cima. Cara em cima, cara em cima. Cara em cima. Cara em cima. Faz você, cara. Amassou. Splash. Flash. Splash, tem splash. Flash big. Pegou. Ai. Peixinho. 90 métodos. Peixinho, peixinho, peixinho. Não dá. Acabou. Acabou o método. Peixinho. Não! Ah, GG, é bizarro ter caído nas nossas duas internet, cara. Os dois, caiu, véi. Ó, já tô ganhando, peraí. Ah, tô revivendo. Pera. Ah, ele mirou. Ai. Ele tá de sniper ali, na varanda. Tô bem, tô bem, tô bem. Tem um cara na minha direita aqui, ó. Na minha direita, isolado, isolado, sozinho. Calma, tomaram todo mundo na esquerda. Tá comigo aqui, ó. Calma. Tô chegando. Três e seis white da casa. Eu tô com... Tem um cara comigo. Tô contigo, tô contigo, tô contigo. Tô contigo. Acabei de chegar. Abre tudo atrás, tá? Cuidado. Oxi. Comigo, comigo. Oxi. Não, não é possível. Isso aqui é ilusão na minha cabeça. Tá ligando no high. Tô contigo. Cinquenta. Matei. Chegou aqui, ó. Chegou aqui, ó. Anulou, anulou, anulou. Eu quero subir. Matei, matei. Ah, tem um sniper comigo, tá? Matei. Ah, é esse aqui. Matei, matei. Que é isso? É... De novo. Que que é isso que eu tô vendo? Acho que ele viu um de vocês, tá? Ele tá vindo na direção oposta agora, na direção ao painel. Tem um embaixo marotando aqui, ó. Dois marotando na casinha do painel. Acho que ele sabe de alguma coisa do painel. Tem um sozinho aqui então, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. É ele mesmo, ele mesmo. Vem cá. Cuidado, cuidado. Trinta, trinta. Dá vida na verdade. Matei, matei, matei. Pode-se, são muito bons. Pega, tô indo atrás desse cara, tá? Tô vendo, tá lá. Eles tão voltando para o Snoop. Tô vendo, tô vendo um. Eu não? Desceu, arranca... Chegamos na aguinha agora, só um. É, na água não. É, ó, ó, ó. Snack! Vou arrampar ele. Vou subir, tá? Cinquenta. Batei no golha aqui, ó. Cancelei o golha. Dá, dá daí, vinha. Matei, 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 matei... 100, 200 cara ali. Na vida, tá na vida, tá? 30 comigo. Matei um, tá, guys? Tá, tem um comigo que eu leio aqui. Vou dar win, tá, leio? Matei, matei. Mais um só aqui dentro. 50. Nice, guys. Ó, aqui, aqui, já vi, já vi, já vi. Vou iniciar a fight, tá? Ó, ali, ali embaixo, tá vendo? Tenta isolar esse daí. Cuidado, eu tenho um em cima da montanha, tá? Ele pode ter sniper. Tendo pra buildar. Matei, 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 matei. Matei de cima, matei de cima. Maçou, maçou, maçou. Dá shake, dá shake. Calma, Louis. Eu vou com o Natan, aqui, tá? Tá, tá, relaxa. 60, full box, full box. Sai, 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 sai. Vou com o Louis. Cuidado, Louis. Relaxa, relaxa, relaxa. Eu tô fightando bem, relaxa. Tomei de outros. Finalizei aí, tá indo. Tá, tá preso aqui aí. Mil? Mil aqui, ó. Tá preso, tá preso, tá preso, tá preso, tá preso. 100. Boa. Nice, amassou, Louis. Ou na... Vamo na fazendinha, vamo ver se vem na fazendinha. Matar caiu, matar caiu, matar caiu. Oh, não, velho. Sempre partida assim, velho. Tem, tem cara de carro aqui atrás. Chega aqui, vamo ver se a gente consegue vai atacar de cara. Vou pegar por cima da casa pra pegar a visão. Cê tá sniper? Tô. Vê se consegue sniper um ali. Ah, eles tão fechados. Tá dando conha ali, ó. Você quer o quebra da direita? O quebra da direita, vai. Quebra, 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 quebra. Certo daí. Boa. Tome cuidado, tá? Relaxa. Ele sem carro guardado, mano. Me deu a win. Tô recuando. Relaxa. É minigar. Quebra de garra? Minigar sem shield. Oxi. Só descer aqui, tá? Tá. Cuidado, tá um vindo pra você, tá? Indo pra você. Consegue subir? De grepia? Tô de boa. Tá, tá, tá. Eu tô muito longe de você, tá? Usando um big, tá? Eles tão muito quebrados, velho. Tem gordo pra mim? Tá, tem um gordo. Vem pra cá. Comigo? Tô batendo big. Tô batendo big. Calma. Tá, tá, relaxa. Vamos vazar de carro, supra, mano. Acho que eu tô tentando sair de carro sem editar as coisas, velho. Os caras não estão pro lado, mano. Eu adiantei, tá? Adiantei de... Tá. Eu vou sair também, eu vou sair também. 30, 50. 15. Eu saí também, tá? Tô bem longe, tô bem longe. Foram os gráficos pra direita. Eu tô, tipo, só com metal, mano. Bora voltar no Nathaniel. Bota o loot, bota o loot. É, é, talvez tenha mais coisas. Tem cara aqui, cuidado. Tem? Passa reto, passa reto. Aqui, ó, comigo. Não, não. Nessas builds. É, é, nessas builds. Só que vem no de baixo. Desci aqui, tá? Peguei bastante coisa aqui, hein? Tá. Mano, a gente desce nadando, eu acho, velho. Vai nadando também. Bora nadando aqui, vamo nadando aqui. Se tudo der certo, tem uma rica aqui nesse fio, velho. Pega esse barco, pega esse barco, pega esse barco. Acho que é loucura, velho. Vai chamar muita atenção. Não, vem, 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 vem. Confia, confia, confia. Só vem aí nadando. Tem uma lema aqui na frente. Para na lema, tá? Vou lepar, porque eu acho que vem... Vem lepar. Tá. Peguei jump de mal, tem gorda aqui. Eu acho que aqui a gente vai ter que lepar e volta. Eu tenho mais 6 cargas, acho que a gente vai. Marca aí a gente vai. Dá pra falar a direita, tá? Tá, direita, né? Escorreguei. Eu escorreguei também. Tá, tá de boa. Parei aqui. Atire. Tem mais um big, não? Passei, passei. Não. Vamo só jogar safe. Tem cara aí embaixo, tá? Eu acho que a gente vai voltar pro... Ali, ó. A gente vai pra lá, tá? Vai lepar lá. Tem 3 medkit lá. Ok. 22. Minha pra minha. Ficar na direita, cuidado. Cuidado, tá, tá, tá. Saindo. Aqui, aqui, ó. Minha. Vem. Ah, desceu. Vem. Tá. Tá. Tá atindo. Não precisa me dar tanto não. Tem 1 medkit aqui. Vem. Tem o cara aqui, ó. Calma. 22 White. Só vai, só vai. Segundo. Boa. Pega lá. Pega lá, pega lá. A gente puxa lá pra frente agora. Ah, não. Eu acho que vou fazer um low pad aqui, véi. Faz aqui, faz aqui mesmo. Vem pra aqui, ó. Aqui, ó. Comigo, comigo, comigo. Não, não, não. Esquece o que faz, esquece o que faz. Tá, tá, tá. Eles vão fightar aqui, vão fightar aqui. Não consigo, não consigo, não consigo. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Boa, boa, boa. Perfeito, subiu. Cheguei, cheguei. Botaram o diabo indo low aí, véi. Vem. Tô que chega. Postura pra red, daqui a pouco. Tá, volta pra cá. Olha pra frente. Aham. Olha pra frente, por cá. Ali, ali, ó. 25. Ali na frente. Tem um corpo ali, tem um corpo na esquerda. Consegue ele? Não, não vale a pena, eu acho. 25. 25. Atrás! Atrás! Que pariu. Nossa. Eu não entendi nada, véi. É. Acontece. Tá tudo jard, véi. Só segura, só segura. Tem dois grep ainda. Vou marcar a save, tá? Que isso? Que cara maluco! Nice. Ah não, mas... O que foi isso, fiado? O cara suicida, véi. Tomou 110 e foi morrer, mano. Alô? 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 Que net, mano. Pera que eu achei ele tava muito dele, né? Que a... Não, 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 não. Giva, 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 giva. Cê não tem noção quantas pessoas têm. Giva, só giva. Mano, e olha onde o outro caiu. Ué, não era... Não era aqui, mano. Ah, cês tão zoando, véi. Cada um tá o seu aí, mas ganha essa... Essa bodega, véi. Cara, eu só... Meu Deus, o cara na minha frente. Tem cara pro tio? Só que veio aqui. Só que veio, só que veio, só que veio. É, só que veio. Eu tô sem shield, tô sem big, tô sem nada de cura. É um solinho. Bem pouquinho ali, véi. Cê quer ir no branco mesmo? Rivetou, rivetou. Rivetou no white. Vai dar blank pra c******, véi. Cara, deu 13 de mark, véi. Que jogo lixo, eu tô jogando no NA. 34. O cara tá abençoado. A não ser que eu esteja vesgo, mano. Eu tenho quase certeza que eu mirei nele. Ai, 72 white. Matei! Tá fightando aí? Muito cara aqui. Peraí, eu tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Não tô fightando ainda. Mas tem muito cara aqui. Tô chegando aí, tô chegando aí, tô chegando. Eu já tô indo. Tô chegando. Tô chegando. Não, não morre, viado. Só qualquer coisa não morre. Tô com ti. Literalmente cheguei, véi. Que isso? 48 white. Eu tô me rodando por você. Quebra. Não, era porque... Tá bom. Que p****** de flipada de rampa foi essa? Não foi tu, não, né? Essa rampa madeira aqui? É. Foi. Não, foi não, foi não, foi não, foi não. Não foi não, foi não, foi não, foi não. Ficando não. De nada, rampa flipada, velho. Eles não mataram o Eminem ainda, ó. Eu vou marcar, eu tenho bagulho. Tem ninguém aqui, pai. Mentira. Tem gente pra c******, como assim, véi? Só se eles se mataram. Não, não tem ninguém. Literal, não tem ninguém. Tem sim, pô. É um cara só. Qual é o Eminem? É ele e o Eminem. Tá matando o Eminem agora. Literalmente um solo matando o Eminem. Meu Deus, eu vou dropar nele, véi. Pegou, pegou o Minigun agora. Não, nem matou, matou não. Matou, 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 matou. Matou não, matou não. Ele morreu pro bo... Ah, pelo amor de Deus. Puxa, ele morreu pro bo... Ah, pelo amor de Deus. Ele morreu, velho. Ele tinha uma espada lendária. Ele tinha uma espada lendária. Que que é isso? Que que tá acontecendo? Ai, Fortnite. Por que você é assim, cara? Jogo estranho da... Nossa! Tática lendária. Espada dourada. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ressoura, ressoura, ressoura. Tô indo, tô indo, tô indo. Tem um saindo aqui, ó. Já vou cair de Minigun. É uma filha da... Se eu tomar já empada, eu juro que eu soco a minha alma pra dentro. Ó, o cara saindo aqui também, ó. Aqui eu acho que não é como é safe, tá? Todo mundo tem peixe? Tenho. 44, eu matei mais de um. Dei 70 aqui. 44! Esse! Eu fui, eu fui, eu fui. 30 White. Matei, matei. Pera, eu acho que eu achei outro. Deixei. 42. 70, roubei. Box. Só você. Ô, Louis. Que? Tudo bem? Eu dei full box no cara ali pra gente chamar C. Ele me dediquei. Do nada. Veio uma rajada. 40 metros de distância. 70 de dano. Veio uma rajada. Vamo pra fight aqui na frente. Vamo, 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 vamo agora. Vamo agora. Do high então, bora. Tem muita gente. 21 ali no low. Tem um cara do high aberto. Marcaram agora. Não me explotaram. Eu vou subir, eu vou subir. Tem um cara que é de sniper. Beirando sniper. Obrigado. Desceu um. Desceu um full. Mano, 52 AKS. Tem muito cara, velho. Olha isso. Tem mais cara de andar. Tem muito cara, cuidado. Tem muito cara, tá cuidado. Tá aqui na minha frente, ó. Aqui na minha frente, ó. Fechou um junto. 60. 35. Nice key vermelha. Full box, full box. Saiu por cima. Roubei. Matei um. Roubei a parede. Max no outro. Matei outro. Pera aí. Full a box. Vai, foi. Bora, 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 bora. Tem mais kill, tem mais kill. Tem mais kill, tem mais kill. Pô, sinalizar. Calma, calma. Correndo, correndo. Não, não tirou. 53. 21 na vida, na vida ali dentro. Esse aqui tá na vida, esse aqui tá na vida. Esse aqui tá na vida, não mate. Ele também tá 1 de vida. Correndo. Segura, segura. Matei, matei. Nice. Perfeito. Tá só, tá só. Tá meado. Na vida. Matei. Calma. Mano, a gente tem que continuar rushando, velho. Só bora, só bora. Tem o cara na direita também aqui, ó. Aham, chegou. . . . . Relaxa, segura, 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 tô com você. Não morre, só não morre. Tô tentando. Matei, matei um. Na vida, na vida, na vida, na vida. Atenta, 44. Matei, matei. Dá shake, dá shake, dá shake. Vai, já vai, já vai. Tá com o Eminem, tá com o Eminem. Correndo daí, mano. Tá aqui, tá aqui comigo, tá comigo. Você vai pro sniper, Luiz. Vou pegar a fina, achei que eu tô sem métricas. É, tá sem shield já. Enche. Bora, tem mais cara aí pra frente, mano. Bora, 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 bora. Dentro da casa aqui, ó. Ah, levou hitmarking que ele acessou. Pois é. 21. Trinta e sete. 21 lá de trás. O cara em cima da casa tá de sniper, não tá? Não sei. Em cima da casa tá de sniper, cuidado, tá? Um de vida, um de vida. Matei, matei outra casa. Tem mais cara, tá? Outro trio, outro trio aqui. Relaxa, peguei. Em qual que que é aí? Estourei, estourei. Na direita, na direita. Mais cara. 70. Na vida, na vida ali, ó. Tá, outro trio, outro trio. Vai, vai. É o da direita, tá? Tem meios metros dele. Tá sem meios. Matei, matei, matei. Tá, a gente tem que ir, a gente tem que ir. Vai, vai, vai. Rota, rota, rota. Ó, cara, maratona aqui, ó, guys. Não vamos matar, não? Só a rota, só a rota, só a rota, só a rota, só a rota. A gente pega mais que o outro, anda. Confia. Vamos pra direita aqui, ó. Calma, calma. Estou chegando. O cara sozinho na esquerda ali, ó. De ficar. Matei um, matei um. Acho que tem mais um pra cá. Ah, não. Acho que tem um givou ali, ó. Givou pra ali, ó. Nadando. Tô tentando pegar tiro nele, ué. Tô pegando nada. Ó, eu achei o Raptor aqui. Vou levar esporte. Mano, eu passei a muito rápido. Espera aí. Que isso, Pedro? Tá porra, como que você chegou aí? Espera aí, ele tá? Só não morre, tá? Não morre, tá? Você tá um de vida, você tá um de vida, você tá um de vida. Não morre, não morre. Eu vou jogar box doente! Ó, cara atrás, chegando atrás, chegando atrás. É um nadando ali na direita e um peixe na esquerda. Foca na da esquerda. Tem um ali também, ó. Full esquerda, mais ainda, ó. Três caras saindo aqui no meio, véi. Três caras no meio, três caras no meio. Mano, acho que o cara vai pegar tiro lezes aqui. Trinta, sessenta, noventa. Vinte. Quarenta, na esquerda. Na água, na água. Matei um. Setenta na água. Vinte. Boa. Mais na frente ali ainda, tá? Tá. Trinta. Entrou na tempestade. Quarenta que brilha. Matei. Ó, tem um aqui, ó. Ó, dois. Dois aqui, ó. Três. Calma, calma, calma. Vou esperar um pouco. Trinta, trinta, né? Boa. Mano, cem de vida, cem de vida, cem. É o cabelinho dourado na direita. Full da direita, full da direita, full da direita. Full da direita. Vinte, trinta, setenta. Vinte na vida. Mano, tá muito na merda esse cara. Esse da direita full na vida, véi. Full na vida, só matar. Boa. Deixa eu pegar bala pequena, bala pequena. Droga, ó. Oxe. Ele lagou, ele lagou, ele lagou, ele lagou. Ai, meu Deus, véi. Não, juro por Deus, né? Eu vou ficar louco. Ah, não, mano. Não dá, véi. Eu vou ficar louco. Eu vou ficar maluco, véi. Olha, aqui já foi, véi. Quarenta ali na frente. Nossa, meu olho tá sangrando, fi. Tipo, eu não, eu não pisco há tipo uns dez minutos, véi. Toma mais na quadra, eu juro que eu me mato, véi. No jogo. Vinte, 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 vinte. Oxe, Eminem tá tocando... Eminem tá tocando... Eminem tá tocando o bagulho na nossa base. Pode tomar, eu tô com bala. Toma aí, toma aí, toma aí, toma aí. Segou, 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 segou. Eminem, tu é muito... Filha da p***, viu? Como é que faz, como é que faz? Clica nele, clica nele. Clica nele e fala que não quer mais. Mover, seguir... Filha da p***, Eminem! Para, viado! Como que faz, véi? Como que faz pra cancelar essa... Que desgraçado, viado. Vamos sair daqui, eu tenho 14 cargas aqui, ó. Vem pela direita, full. Na direita tem cara, full. É, eu sei, tem cara por tudo que é lado. Saíram, saíram os caras da direita, saíram os caras da direita. Vem, 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 só vem. Para não, para não. Ali na frente. Tão pra trás. Tão pra na frente também. Mano, tem cara atrás ainda, véi. Na vida, na vida ali, ó. Matei... Não, um de vida. 40? What the f***, véi? O cara não morre. Não, a gente perdeu um kill, véi. Mano, eu tenho que só punir esses caras, véi. O que eu tô farmando? Vem pra mim aqui, ó. Confia, 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 confia. Aqui, 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 ó. Na esquerda, aqui, ó. Na esquerda, aqui, ó. É isso, véi. Ai, eu demorei pra raciocinar que era mais nice. Só fecha a box pra pegar aqui o que é o minigun. Nossa, cara de cima tem minigun também, p***. Tem mais um, não? Tem, tem, tem. Peguei aqui. Oh, é nice. É um trio agora. É você, Ului. Leva pro low, qualquer coisa. Que bom, ó. E aí, 1996, né, então? Ah, não, não, tá bom. Não, 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 não. Ah, da, da rola. Ah, que ódio. Caralho, que ódio. Não vai dar pra puxar, cara. Ah, vou puxar, cara. Confia, confia. Confia, a gente faz furrucha. Ah, convida ele. Convida, convida, convida. Mano, a gente vai literalmente pegar uma partida muito destacada. Tem um cara comigo, ó. Marcaram vocês? Aham, comigo de 12. Espera, a gente fighta junto. A gente fighta junto. Tô matando o M, né, hein? 43, White. Nossa, é um player. Eu tô tomando da puta, da arma. Eles tão guivando. Fugiu, fugiu. Ah, os caras realmente guivaram. Como é que eles vão conseguir passar se eles jogarem assim? Não, eles pegam a minigunha, velho. Mas agora é o seguinte, a gente vai ter que marcar esse cara de 100%, tá? Mas não sai desse card, literalmente, mas não sai desse card. É, é. Mas aí que tá, a gente não pode, tipo, só jogar safe. A gente tem que matar. Mas a questão é a seguinte, a gente vai matar os caras que vêm pra cá de minigunha. A gente mata o cara da minigunha e depois só joga safe, entendeu? Porque a gente vai ter a tag e vai ter a skill. Vai ter a arma forte, no caso. Porque lob-stacked os caras ficam muito mal de tag. E com isso a gente consegue pegar muita tag com a minigunha. Eu tenho sniper também. Ó, peraí, peraí. Olha só, o M tá ali, ó. Tá vendo? Então o cara deve tá marotando aqui nessa casinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele não voa, não? Não, ele deve tá ali. Não, tá aqui, tá aqui. Ali, ali. 100, 110. Usou o rift. Eu vou caçar. Não, ele vai vir no card. Fica aí dentro. Ele vai vir no card 100%. Calma. Não, tem um trio do lado de fora, tem um trio inteiro de via do lado de fora. Só fica aqui, só fica aqui, confia. Tá, tá, relaxa, relaxa. Eu tô voltando pra ele, eu tô voltando pra ele. Quem tá caindo aqui é vocês? É, é, é. Não, 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 tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui, calma. Ah, tá, eu tô voltando. Relaxa, tem um trio de via que tá chegando agora, tá? Tem um trio de via que tá chegando agora. Vê se era o cara da minigun. Não era, não era. Ele tentou pegar o cara, ele não pegou. Ainda tem aquele trio de via, tá? Que eu falei. Tá de boa, a gente pegou duas tags. Três tags, na real, dei uma snipada. Ó, o cara volta aqui. Ó, 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 voaram. Eles vão, eles vão chegar por aí, velho, certeza, mano. Fica, fica marotado, fica marotado, fica marotado. Fica marotado. Ó, ó, tô vendo. Não, 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 tá aqui na frente, velho. Tá aqui na frente. Tem um que tá perto. Cara, tenta chegar ali, tá? Tá. Ó, seguinte. Agora o outro cara da minigun vai vir, mano. Toma cuidado. Não, é tão em docas. Mas ele tá... Ali, ó. Pinset? Boa. Procura tech, foi isso. Vai procurando tech. É, de boa. É porque, tipo, eles foram pra docas, mas docas já tinha gente. Aí eles só ficaram do lado de fora. O da minigun era pro sniper. Que rifitou, tá ligado? Então a gente tem que voar, cara. Não adianta ficar campeonando o cardigan, não. Porque senão outro trio vai pegar a minigun dele. A gente tem que ir, velho. Vamo, vamo, vamo. Os caras de vias foram pra docas. O cara voltando, 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 voltando aqui ó. Dois cara, dois cara. Acho que vai ressar. Cuidado que tá de sniper, tá? Não, não vai ressar não. Porque esse daí... Tem um atrásão lá, ó. Tá vendo? É, lá atrásão então. Vinte e sete. Cuidado, tem um sniper, tá? Acho que é o da frente aí. Mais da frente, tá na madeira ali ó. Flash tava ligado. É, tá de sniper aqui, tá de sniper aqui. Esse bem atrás da pedra ali. Tá, eu tô vendo um de lá atrásão, ó. Procura tech nele. Tá de sniper também, cuidado. Aham, eu também tô usando. Pera, são dois, são dois. Não, é três e três. Tem um mais alerta atrás. Matei, 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 matei. Matei, 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 matei. Tá, tá onde? Tá lá atrás, lá atrás, lá atrás? Aqui ó, aqui ó, aqui ó. Só pressiona, pressiona muito. Pressiona, continua pressionando. Ressou, 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 ressou. Matendo kit. Só continua pressionando, continua pressionando. Eles vão morrer, vão morrer. Se eu tô continuar pressionando eles morrem, velho. Juro por Deus. Quarenta na vida, quarenta na vida a alemã aqui ó. Aqui atrás. Ali. Tem bala de AR. Matei, matei, matei um. Boa. Tem um aqui em cima comigo. Vou subir nele. Vou dar shake, calma, calma, calma. Desceu, desceu o full, desceu o full. Desceu, 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 desceu. Vou nele, vou nele, vou nele. Ele tá voltando pra nossa base, pô. É tudo no nosso. É a sola agora? É o sola esse aí, aham. Achei, achei, achei. Tocando lá pra trás. Vem, vem, vem. Eu vou pegar o card, vou pegar o card. Peguei o card, peguei o card. Ele tá aqui atrás, tá aqui atrás, velho. Tá aqui atrás, velho. Aí ó. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos voar e a gente vai. Comigo, 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 comigo. Eu juro por Deus que eu falei que tinha gente, cara. Falei que tinha gente, cara. Ó, tá indo pra vocês agora, tá indo pra vocês agora. Ali ó, muito perto, muito perto, muito perto. Calma aí, eu vou usar mais um big, eu vou usar mais um big. Calma, calma, calma. Nossa, não feta sozinho, não feta. Falei que eu tinha escutado um cara, velho. Calma, calma, calma. Falei já. Era? Ah, GG, velho. Mano, eu acho que eu vou cair de novo. Não, por favor, não. Ó, reviveram no gás, viado. Outra gente, sobrou um, sobrou um. Era do outro trio, então. Não, era aquele solo que fugiu, pô. É porque esse cara é o cara do minigun. Dá pra gente marcar eles. Ah, pegaram o rift, pegaram o rift. É o cara miado, miado, miado. É ele mesmo, ele. Vim 35. Vai voltar no gás, filho da p***. Eu acho que a gente vai indo em direção à fazenda, tá? É, da esquerda, da esquerda, da esquerda, da esquerda. Não, 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 só para a box aqui, para a box aqui. O cara só precisa catar tag, a gente não precisa. Vocês estão de minigun? Eu tô, eu tô. Tem um que tá de sniper, tá? Lá de trás tá de sniper, cuidado com o outro, tá? Esse não é, não é ele não. Ele tá de sniper, ele tá de sniper, ele tá de sniper. Para, para, para. Tem um que tá de sniper. A gente não quer tomar sniper do H.S. Pelo amor de Deus, não. Ah, agora sim. Agora sim, o que que mudou? Por que que mudou? 35, quebrei a shield. 20x, 20x. Vamos descer nesse cara, pegar a trash. Tenta, tenta, tenta. Cuidado. Só literal não morre, tá? Qualquer coisa, menos morrer. Aqui, 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 ó. Comigo, 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 comigo. Quebrei a shield. Ah, o cara não tinha bala, velho. Matei. O outro tá lá na frente, velho. A gente tem que cortar, velho. Tá muito longe, vamos, 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 vamos. Vem por aqui, ó. 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 Tô vendo muita gente aí, ó. Só segue. Pior que é. Preciso de tag, preciso de tag. Tá bem naquele marker ali, a gente fica nessa pontinha aí. Ó, cuidado, vem cá. Vem pra península aqui, ó. Aqui pra cima, aqui pra cima. Feet white. Feet white na motoqueira. Na motoqueira embaixo aqui, ó. Cara de sniper atrás, cuidado. Morreu, 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 morreu. Tô com vocês. Cheguei agora. Builda pra frente, pô. Builda pra frente, não builda assim não. Eu construí, tá? Tá, tem que puxar mais longe, mais longe. Vai, vai, vai. Todo mundo tem kit? Sim, sim. Todo mundo tem kit. Não, não, é dois, é dois, é dois. É dois, é dois, é dois, é dois, chique. É dois, chique, é dois, chique. Vem cá, vem cá. Eu não tenho grepe, tá? Eu não tenho grepe. Só rota andando, só rota andando. Eu vou botar por hoje porque eu tenho bolinha. Pode usar de shockwave, pode usar. Vou parar aqui, tá? Vou parar aqui, não vou botar mais. Tá, 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 tá. Botei um gordo, botei um gordo. Tá, pode ir, pode ir. Vai pra ilha, vai pra ilha, vai pra ilha. Ai, cara, que isso? Tem um carro aqui, velho. Vou pegar um carro. Tem um carro aonde? Tem um carro aqui, velho. Oxi. Não, deixa, tem um carro enrolado. Caramba. Tô indo de grepe. Tem quanto de shockwave, ô Nathan? Tá, eu tô tentando ir, velho. Vou parar pra seguir. Tem um cara bem atrás de você, Nathan. Não, 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 por favor. Que pariu, eu tô sem shield. Conseguei vir em full direita, velho. Eu tô no seu lado, eu tô no esquerdo. É, eu tô indo, tô indo, tô indo. Vou pegar o height isso aqui. É, pega o espaço pra nós, tá? Bora, bora, bora. Tem um kit pra você, velho. Relaxa, eu tenho full kit aqui, eu tenho full kit literal. Matei um dentro do cais. Tem cara na frente aqui, ó. Na frente aqui, ó. Só para comigo, só para comigo. Tô literalmente você. Cuidado, cuidado. Vou usar o kit. Não, aqui a gente só vai ficar assim. Só fica assim, confia. A gente precisa de refresh, velho. A gente não tem mess pra segurar high, não. Isso aqui é a sétima zona ainda. Eu sei, mas a gente vai manter por enquanto aqui. Eu sei que a próxima é aqui. A gente precisa pegar um refresh antes, mano. A gente precisa de um refresh antes. Não tem como pegar refresh antes. Mano, tem cara bem embaixo da gente, gente. É só eu pegar minigã e senta o dedo nele, velho. Ah, né. A gente tem que tomar foco, mas tá bom. Vai, toma aqui a minigã. Drop a minigã. Pega a bala. Tá nas botas de pedra. Aqui, ó, comigo. Cuidado. Vou, 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 vou. Adei. Não tem como não conseguir refresh. Pega o desempuxador aí. A gente não precisa desse high, gente. A gente não precisa desse high, tá? Não precisa. É, pode derrubar, se quiser. Você pode derrubar. Aí, quebrou. Ali, ó. Quebrei a vida. Adei. Pega o loot, vou pegar, tá? Eu fico aqui em cima. Cara pra esquerda, velho. Vou, vou, vou. Pera aí, pera aí, pera aí. Espera, 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 espera. Relaxa, relaxa. A gente já tá aqui. Acho que a gente já não dá mais esse pavio, ó. Pode ser, mano. Uma descida, vem. Ai. Nossa senhora. Não, fui segurado um pouco. Tem um cara ali embaixo, tá? Tá segurando você, 144, cuidado. Tô chegando agora. Mano, eu vou sentar o dedo nesse filho da p... Véi. Para de olhar pra mim, filho da p... Ó, senta o dedo aqui, ó. Vou sentar o dedo aqui, tá? Vou sentar o dedo aqui, tá? Puta do... O que é isso? Porra é essa cara doente? Confia. Ó, em cima, 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 em cima. Ali, ó, 40. Chopa ali, chopa ali, chopa ali. Chopa, 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 chopa. Chopei. Conectado. O cara na frente ali também. Não, dance aí, dance aí, fecha pra mim. Fecha, 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 fecha até o parar. Me puxei, fechei. Build até o parar, build até o parar. Olha o raio da direita, confia, olha o raio da direita. Ó, vai, 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 olha, olha, olha. Egita, egita, egita. Poxou pra lá. Se quiser, nós sobe. Mano, dá pra subir. Tem alguém ali, não tem ninguém ali. Não dá pra subir de Glepper, será, véi? A gente tem que rotar, vem. Ó, marca ali, ó, no metal. Vem. Desliza um pouco. Fecha comigo aqui. Tá comigo? E cima de você? Eu tô sendo rushado. Calma, subiu, 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 subiu. Relaxa. Não, gente, não, gente. Não edita, não, gente. Pelo amor de Deus. Fui eu que editei, fui eu que editei. Mano, eu vi que tu saiu. Eu vi que tu saiu pro outro lado, véi. Na box. Matei um. Matei um. Muito refresh, só pra pegar. Mano, eu vi que tu saiu pro outro lado, eu falei, ó. GG, eu vou estar embaixo com os caras. Mano, eu tô com tudo. Tô com tudo, Reda. Relaxa. Tá, tá, tá. Sai aqui mesmo, sai aqui mesmo. Foi muito bom, cara. Só vou puxar, tá? Guilherme, Guilherme aqui. Traga aqui, quando ele está. Vem. É você. Tá, tem muito espaço, mas não builda tanto, tá? Não precisa. Não, o que é isso? Não, o que é isso? Para de acertar o seu metal. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ó, voltou. Vou marcar, marquei. Tá dentro, em cima da água, véi. Cuidado, não seja o primeiro, tá? Seja o último. Vai de alguém. Foca no high, foca no high, viado. Tem minigun. Vocês estão muito atrasados agora. Estão muito atrasados. A zona vai chegar. Só olha para frente. Vem, vem, vem. Adianta para frente. Pode ser que tenha um certo. Não esquece. Foi fundo de vida. Tá bom, tá bom. Olha para cima agora, tá bom. Olha para cima agora, tá bom. Olha para cima agora. Adeu. Nossa, amassou, viado. Comigo. Matei. Amassou, viado. Fecha aí. Recarrega. E olha para cima. Tarpa para ele. Isso. Tarpa full, tarpa full. Tá ótimo, mano. Aí tá bom, aí tá bom. Pode parar. Perfeito. Não está dentro ainda, tá? Olha um pouco mais para cima. Não está dentro ainda. Vai, 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 vai. Matei aqui, matei um. Boa. Chega no tarp dele, chega no tarp dele. Olha para onde está puxando. É o marker azul, marker azul, marker azul, marker azul. Isso, perfeito. Cuidado. Boa. Amassou a cria. Agora é grappler, hein? Vocês tem grappler, lembra disso. Tem que subir. Cleva high, Cleva high. Subiu aqui, ó. Builder, builder. Perfeito, mano. Ó, não tem muitos meds, tá? Cuidado, olha os meds. Tem para ele, ó. 120. Matei. Pega os meds, drop para ele. Não tem meds, matei. Ah, você não tem muito. Só fica em cima, fica em cima. Sobe, Godjop. Sobe, Godjop. Sobe, Godjop. Boa, perfeito. Não tem muitos meds. Só economiza, economiza. Não builda junto, não builda junto. 30, 30. Nulou. 30 na vida, matei. Mais um aí. Só spamar, véi. Não desce, tá? Só spam. 40. Vai no top dele, vai no top dele. Economiza, economiza, economiza. Uma build, tá? Uma build. Desce, 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 desce. Eu vou descer, tá? Eu vou descer, tá? É, só spamar. Spamar, spamar, amiga aí. Esturei, esturei, esturei. Ele vai ficar sem meds aqui a pouco. Nice, véi. Eu acho que não deu, né? Não, acho que não. Não, acho que dá, acho que dá. GG. Top 42. Ah, GG, mano. Foi maneiro, foi maneiro. Ah, vai pro primeiro campeonato assim, mano. Com estratégia meia boca e tal. 359 pontos. Tá ótimo, véi. Tá bom pra cá. Do lado, não. Tá bom pra cá. Mano, e a gente caiu do outro das partidas no End. A gente não jogou um End com nós três, véi. GG. Tchau.